Sexta noite, é dia de ver um terrorzinho Ai, luzes devidamente apagadas, deixa eu ver qual stream eu vou escolher Opa, notificação Fita macabra que pode tirar sua vida em 7 dias Hum, não é uma fita, tá no YouTube, então o que pode acontecer? É, essa fitinha tá bem capringuinha, né? Meu Deus Nossa, cabelo frisado dessa moça Óbvio, vai me matar, né? Moça estranha do poço Ai, que vídeo chato Acho que eu vou até aproveitar pra ir no banheiro antes de assistir alguma coisa que preste Meu Deus, que hoje em dia faz ligações telefônicas Essa menininha do poço, talvez faça Essa foto é estranha, será que eu devo atender? É, eu acho que sim Alô? Você vai morrer daqui a 7 dias Me fodi, amigos e amigas Quando eu tinha 12 anos, eu estava zapeando pela TV Quando eu encontrei um canal passando um filminho sobre uma fita maligna Sobre uma garota que saia da TV E sobre uma ligação telefônica que dizia que você ia morrer em 7 dias E eu confesso que eu fiquei um pouquinho aterrorizado com a Samara Porque ela saindo da TV e petrificando as pessoas de medo Realmente me deixava assustado Mas graças ao bom Deus, meu trauma foi embora Depois da cena da Brenda e todo mundo em pânico Lutando com a Samara Brenda, você tirou esse trauma de mim Tinha até falado isso no vídeo que eu falei sobre o primeiro filme de O Chamado Que eu postei aí em um dos Domingos de Terror Aliás, vocês não ouviram esse vídeo, tá bem legal, assista depois Mas já tinha comentado sobre o primeiro filme E alguns de vocês me pediram pra falar sobre a trilogia O Chamado Finalmente vocês me pediram isso Porque eu estava com vontade de fazer esse vídeo E agora é o momento O primeiro filme dessa trilogia foi muito marcante pra mim É, eu já assisti ele várias vezes E eu reassisti ele agora em 2023 Depois de muitos anos Eu nem lembro a última vez que eu tinha reassistido E pela primeira vez, agora em 2023 também Eu assisti o filme de 2017 Que é o terceiro filme dessa trilogia, no caso E assim, tenho comentários polêmicos a fazer sobre ele E eu sacrifiquei meu tempo pra gravar esse vídeo Porque eu não queria ter assistido Mas eu fui lá e dei play Então, acho que isso já vale seu like nesse vídeo Então já clica no botãozinho do like, hein? E hoje eu vou falar sobre os três filmes de O Chamado Será que essa franquia continua boa? Será que os filmes permaneceram assustadores? Será que o filme de 2017 tem qualidades? Hoje eu quero opinar sobre cada um deles Todos estão disponíveis no HBO Max Se você nunca assistiu Ou se você quer rever Vai lá conferir que vocês não vão se arrepender Principalmente o primeiro E antes de começar a falar sobre todos os filmes Deixa o likezinho aí que é muito importante Se inscreve aqui no canal do Botão Vermelho Pra receber próximos vídeos de séries de filmes E já vai lá nos comentários também Me responder se vocês acham que essa franquia Teve algum impacto significante no gênero do terror O que você acha da trilogia? O que você acha do primeiro, do segundo, do terceiro filme? Qual o melhor, qual o pior? Coloca tudo lá Vamos começar esse vídeo falando sobre O Chamado de 2002 Que é o remake do filme asiático Ringo E assim, que remake, gente? É bom demais Ele conseguiu refazer tudo que era necessário De uma forma muito única Ele atinge o objetivo dele e ao mesmo tempo Ele consegue trazer coisas novas Pra mim é um clássico do terror americano O filme já começa muito bom Com a sobrinha da Rachel e a amiga dela em casa sozinha E acaba que essa sobrinha da Rachel já tinha assistido a fita Ela acaba morrendo nas mãos da Samara E a partir desse ponto A Rachel começa a investigar tudo A gente acompanha aqui a história da jornalista Rachel Que acaba vendo uma fita maldita Que causa a morte de quem assiste em sete dias E ela corre atrás de respostas Pra quebrar essa tal maldição E ela acaba sendo atormentada pela Samara Depois de também ver a fita E aos poucos a nossa menininha do poço Começa a deixar sua marca Como uma das vilãs mais memoráveis Do gênero do terror Aquele cabelão preto todo molhado O olhar penetrante A aguinha saindo da TV E ela saindo de dentro depois Tudo isso é inesquecível E ainda mais inesquecível a frase Sete dias! Gente, eu nunca esqueço disso Esse filme é um terror psicológico muito eficaz Que consegue fazer com que a gente Fique realmente bem assustado A atmosfera aqui é bem pesada A fotografia se casa bem com essa tal atmosfera Já que aquele filtro esverdeado Deixa tudo bem mais sinistro Além disso, o filme também trata De temas bem interessantes Como a relação entre mãe e filho E o peso da culpa Sem contar que a gente tem aqui Um desfecho bem chocante Com a Rachel descobrindo Que a única forma de se salvar da maldição É ela fazendo uma cópia da tal fita E passando essa cópia adiante Pra outra pessoa E a cereja do bolo de todo esse final Foi aquela morte do Noah Com a Samara matando ele Bem depois do clímax E eu adoro muito esse final Porque ele é inesperado Você já viu tudo acontecendo Você acha que a Samara foi derrotada Que tudo acabou E do nada Vem essa cena Do Noah sendo morto Pela Samara E a gente tava torcendo tanto pra ele Mas aí o tadinho Vai de arrasta pra cima Então foi um desfecho chocante Pra um filme muito bem feito E pra mim É uma obra-prima do terror E eu quero saber de vocês Vocês acham que esse filme Continua assustador? Continua marcante? Coloca nos comentários Que eu quero muito entender O que se passa na cabeça De todos vocês E me conta também se vocês acham O desfecho desse primeiro filme chocante Coloca lá Agora vamos falar de O Chamado 2 Que infelizmente é um filme na média Ele não chega a ser ruim Mas ele também não chega a ser bom Comparado ao primeiro que foi muito bom E comparado ao terceiro Que foi bem ruim Ele tá no meio termo A história aqui se passa Alguns anos após os eventos Do primeiro filme E vemos que a Rachel E o seu filho Aiden Se mudaram pra uma nova casa Eles estão tentando recomeçar a vida Depois de tudo que rolou com a Samara A Rachel até arranjou um novo emprego Só que a nossa menininha do poço Começou a caçar a Rachel Pra ali meio que tomar o corpo do Aiden Pra assim a Rachel se tornar a mãe dela Uma história bem doida E agora a Rachel tem que encontrar Mais informações sobre a tal lenda da Samara Pra que ela se salve novamente E por mais que a Naomi Watts Seja uma atriz boa Que tenha entregado uma performance Fantástica no primeiro filme E ainda entrega uma performance Muito boa nesse segundo Ela não consegue sozinha Carregar esse filme nas fotos Ela brilha muito aqui Isso é inegável Ela realmente é a dona do filme Mas o piloto da Samara Ficar perseguindo a Rachel É uma coisa que sai muito fora da curva Pelo menos da minha perspectiva Eu nunca assisti o Ringo O 2 A versão original Eu não sei se é baseado no segundo filme Porque eu nunca cheguei a assistir Eu só assisti o primeiro E eu acho o primeiro muito legal Mas eu nunca tive curiosidade De ver os outros Só que assim Esse segundo chamado Ele foge muito da mitologia Que o primeiro filme criou Então a gente tinha uma base muito forte No primeiro E aí ele volta E tenta completar lacunas Que não precisavam ser completadas No filme anterior Porque eu acho que a história É bem redondinha E aí ele vai colocando Coisas novas Coisas novas Coisas novas E tudo vai saindo fora do rumo Pra mim Esse segundo filme Até destrói um pouco Da construção feita no filme anterior Além disso Esse segundo filme Perdeu basicamente O que tornou o primeiro filme Muito bom Que era a atmosfera esfocante A fotografia esverdeada Que tornava essa tal Atmosfera esfocante Essas coisas Até mesmo a mixagem de som Não é mais tão boa Quanto foi no primeiro filme Você sente uma defasagem Nessa sequência Em relação A primeira obra Que foi muito boa Ainda assim O filme tem boas sequências Como por exemplo Aquela cena do banheiro Com a água toda Indo pro teto Essa cena é incrível Muito bem feita Já outra cena boa Foi a da terapeuta Conversando com o Aidan No hospital E a Samara Tava no corpo dele E começou a manipular Essa tal terapeuta Pra ela se matar Injetando ar na própria veia Foi uma cena ótima Porque essa cartada do filme Foi até diferenciada Porém eu ainda sinto Que distoou um pouco Do modo desoperante Da Samara Porque foi uma morte legal Mas ao mesmo tempo Gratuita Além disso O filme tem outras qualidades Como a cena de abertura Que é muito interessante Mostrando ali Dois adolescentes Assistindo a fita maldita E temos até A Emily Van Kemp Que é atriz de Revenge Nessa cena E também tem um ator De Premonição 3 Que também tá aqui Nessa cena de abertura E eu gosto bastante Da cena de abertura Dessa franquia É uma coisa que Todos os filmes Eles fazem muito bem São as cenas de abertura E o mais da hora Dessa tal cena de abertura Do segundo filme É que ela faz parte De um prequel Que assim É o final do prequel A cena de abertura aqui Então esse prequel Tá no DVD E é legal Porque ele complementa Muito essa história Do início E ele dá até Uma base muito mais forte Presente sobre a Samara Eu curto mais o prequel Do que esse segundo filme inteiro Acho até legal Vocês procurarem aqui No YouTube pra assistir Porque tem ele completo Ele chama Rings Ou aqui no Brasil Chamados E ele mostra a história Desses adolescentes Eu gostei da trama adolescente Foi uma coisa que Foi refrescante Sabe Em relação ao drama Mãe e filho Que a gente vê No primeiro e no segundo filme E assim Como ele é curto As coisas correm mais rápido Se desenrola De uma maneira mais rápida É bem mais frenético E é isso Acho bem legal Uma pena que não tenha Uma versão remasterizada Não entre em streaming Mas eu acho que valeria a pena Eles remasterizarem E fazerem uma versão aí Pra jogar no streaming Que seria bem dólar E era isso que eu tinha pra falar Sobre o segundo filme Por mais que ele não seja ruim E eu acho o último ato Bem legal aliás A Rachel sendo puxada Pro poço da Samara E depois escalando Esse poço pra fugir E trancando a Samara Lá dentro Pra mim foi um ótimo final Pra essa duologia E foi ainda melhor Ver ela e o Aidan Finalmente se resolvendo ali Aqueles conflitos De mãe e filho Que eles tinham Porém O terceiro filme Acabou estragando A mitologia Que a Samara criou Nesses dois primeiros filmes E até mesmo Olha só Me conta aí se vocês concordam comigo Se vocês gostam desse segundo Se vocês não gostam tanto Coloca lá Que eu quero muito saber E chegamos então No terceiro filme Dessa trilogia Que é Chamados Ou Chamado 3 Porque o filme Chamava Chamados E depois acabou mudando Pra Chamados 3 Porque flopou totalmente E esse filme é ruim demais É esquecível Chato Se eu fosse a Samara Nem eu aceitava Participar desse filme E a história aqui Segue a jovem Julia Que assiste a fita maldita Pra salvar a vida De seu namorado E aí ela começa A ser perseguida Pela Samara O filme começa até bem Com uma cena inicial Bem tensa no avião E é uma cena divertida Memorável A única que eu curto Realmente desse filme Como eu disse As cenas de abertura Dessa franquia São muito bem feitas Mas depois disso O filme vai caindo Num limbo de esquecimento Porque nada mais É atrativo Nem os personagens Todos aqui são vazios A trama do professor De faculdade Que estuda a lenda da Samara Até parecia bem promissora No começo do filme Mas ela acaba Desandando muito rápido Tanto que uma das poucas Cenas interessantes Desse terceiro filme Foi a da Samara Saindo da TV de LED E matando uma das vítimas Que quase a gente Nem conheceu Então foi uma das mortes Ali mais assustadoras Desse terceiro filme Porém foi uma morte Descartável Já que A Samara foi afetada Nesse filme Porque ela se tornou Menos assustadora Do que nos filmes anteriores Ela ficou ali Com o cabelo menos molhado Um olhar menos penetrante E as mortes São bem fraquinhas Comparadas às anteriores Na verdade eles tentaram Até elevar o nível Mas acabaram Só diminuindo mais Porque nada que chega A ser assustador É difícil você se assustar Nesse filme A direção aqui É bem sem graça O roteiro é bem preguiçoso E as reviravoltas Que a história Tentava colocar Pra prender a nossa atenção E pra deixar a gente surpreso Sempre acabavam sendo Bem sem graça Eles até tentaram Capturar a mesma energia Do primeiro filme Com aquele clímax Resolvendo tudo E depois do nada Acontecendo um pilot twist Que eles fizeram Basicamente aqui nesse filme Bem naquela cena Que a Julia Tá saindo do chuveiro E o namorado dela O Holt Acabou ouvindo Uma mensagem de voz Do Gabriel Que alerta sobre O que tava escrito No braile E o Holt Então traduz E descobre Que a mensagem Significava renascimento Então a Julia Começa a tossir Cabelos pretos E a cópia dela Do vídeo amaldiçoado Da Samara Começa a ser enviada Automaticamente Pra todos os contatos Da Julia E se torna bem viral E acaba que a Samara Renasce no corpo da Julia E eu digo que ela Renasce no corpo da Julia Porque a cena Deletada do filme Que era pra ser O final alternativo Mostra a Julia Indo atrás do Holt E provavelmente Matando ele Coisa que não tá Na versão original Que foi pro cinema Que tá no streaming Mas que a gente sabe Que é real Porque o filme colocou No final alternativo Que provavelmente Era o início De uma nova sequência Que não aconteceu Porque o filme Foi um flop né Daí o diretor Só preferiu Colocar a Julia Olhando ali Pro reflexo no espelho Vendo a Samara E acabando aí E esse terceiro filme Provou algumas coisas Pra gente A primeira É que a Samara Mesmo dentro do poço Fez um cursinho De informática Aprendeu a enviar e-mail Aprendeu a upar ali Vídeos no e-mail Coisa que nem minha mãe sabe Mas a Samara aprendeu Então o cheque Pro curso de informática Da Samara E também esse filme Provou que não adianta Colocar a Pilotwist No final Se o Pilotwist For capenga Igual aconteceu No geral A trilogia O Chamado Teve seus altos e baixos O primeiro filme Foi um sucesso absoluto Me ganho até hoje Veria novamente O segundo filme É mais ou menos Prefiro não rever Mas ainda assim Não considero ruim E o terceiro É um lixo puro E uma coisa é certa Depois de tudo isso É que a Samara É icônica É memorável E ela saindo da TV Fica grudada Na nossa cabeça Pra sempre E bom Eu acho que era isso Que eu tinha pra falar Nesse vídeo Me conta aí O que vocês acharam Dos meus comentários Me conta Qual o seu filme favorito Da franquia Se você concorda Com o que eu disse Não concorda Gosta do terceiro filme Não gosta Gosta do primeiro Não gosta Coloca o seu favorito Me conta O que você achou Do desfecho da trilogia Se você esperava Um quarto filme Eu imagino que não Deixa o like Que é muito importante Se inscreve aqui No canal No botão vermelho E até o próximo domingo De terror Gente Um grande beijo E tchau